Pessoal, então voltando aqui nos nossos Red Flags. Já colocamos o Tether, o XRP, o Bitcoin Cash e a BNB como Red Flag. Alguém discorda da BNB, da XRP e da Tether e da Bitcoin Cash? Até agora ninguém discordou de mim, cara. Não é possível que eu estou certo em tudo. Beleza, então. Então, voltando aqui, mais um Red Flag. A XLM, a famosa Stellar. Também a mesma ideia da XRP, tá? Mesma coisa. Só muda a equipe. Então, a XLM, para mim, também é um Red Flag, tá? Você não deve ter no seu portfólio. Seguindo também aqui da Bitcoin SV, a mesma coisa. Você não deve ter no seu portfólio de maneira nenhuma, tá? É outro fork do fork do fork do Bitcoin, que não tem utilidade nenhuma. Usabilidade muito menos. E um projeto muito simples, né? Na minha opinião, a Bitcoin SV é só para ganhar dinheiro mesmo. É só para os desenvolvedores ganharem dinheiro, tá? A exemplo da Bitcoin Cash. Então, voltando aqui. Você não deve ter no portfólio Tether, XRP, Bitcoin Cash, Binance Coin, XLM e Bitcoin SV. Alguém discorda de mim? Deixa eu ver se mais alguma aqui tem um Red Flag. Alguém discorda de mim, pessoal? Aqui, encontrei mais uma, né? O token de utilidade da OKX. Também não serve para muita coisa. A exemplo da BNB, somente para dentro da corretora. Então, mais um Red Flag. E eu acho que dos top 100 são essas as Red Flags, tá? Que você tem que ter cuidado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Bitcoin Gold, tá? Também um Fork do Fork do Fork. Também uma Red Flag, na minha opinião. E é só, tá? Essas são as minhas Red Flags no top 100. E é só, tá? E é só, tá? E é só, tá? E é só, tá? Obrigado.